24 de março, 2018, AL 220, Rodovia Estadual Alagoana, Campo Alegre, município de Campo Alegre, acabamos de passar aqui pela cidade de Campo Alegre, estamos aí no sentido Limoeiro de Aladias, Arapiraca, procedente de Pilar, passamos por São Miguel dos Campos, e alguns outros pontos de referência importante, passando aqui pelo povoado Estivas agora, em Campo Alegre, povoado Estivas, 24 de março de 2018, olha o dia como é que é esse tardecer, e aqui estamos nesse retão, aqui no meio do canavial, aqui pela L 220, a próxima cidade aí será Limoeiro de Aladias, aqui no interior do estado de Alagoas, Alagoas, ainda estamos aqui na região da Zona da Mata, né, conforme é conhecida, em direção ao Agreste, Agreste Alagoano, vamos lá para a capital do Agreste, que é a cidade de Arapiraca, sai daí garoto, 24 de março de 2018, 16 horas 29 minutos, aqui é uma região de Osineiros, ali tem uma escola, aliás um hospital com referência ali ao pai do senhor Fernando Colo de Melo, Senador e tal, aí que está sendo, né, processado e tal, ou, né, já foi até caçado, caçado não, como é que é, vítima, né, o presidente da república, deixa pra lá, família de polícia, ligeiro, né, acaba ligeiro, né, não sei se aqui pertence a família dele, ou qual vinho que ele tem com essa região, bom, aqui é Campo Alegre, Campo Alegre, Alagoas, Campo Alegre, Alagoas, aqui só tem a usina, hein, só tem cana, né, o principal meio de produtividade aqui é cana de açúcar, aqui é outro pau, não sei o que o nome desse povoado aqui, aí começa com pau, depois eu acho aí e coloco na edição, quando for possível, hein, vai ser pra já, hein, por enquanto é só Campo Alegre, sentido, povoado da farinha, tô louco, meu, povoado da farinha, ó você, aqui, ó, povoado da farinha, hein, estado de Alagoas, município Campo Alegre, tudo a ver, hein, povoado da farinha, vários povoados, nome bastante interessante, né, povoado da farinha, será que tem alguma coisa, ó homem, é cair, alguém caiu aqui, hein, ou é briga, aí é alguma coisa, parece que vem a polícia lá atrás, bom, vai pra lá, não tem nada a ver com isso, vamos embora, 24 de março, olha, agora é pasta, hein, agora é pasta, dentro daquela região de Anadias, na intersecção aí, na conexão aí, no ligamento, entre, vamos dizer, entre a zona da Mato de Oagrest, aí tem Anadias, né, não sei se Anadias tá pra lá ou pra cá, mas digamos assim, aí lá é Invernada, né, lá é onde, lá é onde é a região do meu pai, hein, Anadias, e em seguida é Limoeiro de Anadias, Limoeiro de Anadias, colado com Anadias, então, 24 de março de 2018, Limoeiro de Anadias, aqui agora viramos aqui, sentido oeste, não fiquei sem visão nenhuma aqui, devido ao sol, né, perigoso, hein, já almocei aqui nesse posto aqui, nesse restaurante aqui à direita, a gasolina tava na lona, aí eu almocei, depois abasteci aqui, Limoeiro de Anadias, posto Limoeiro, tamo chegando em Limoeiro, Limoeiro tá aqui colado, não sei como é que chama esse povoado, nesse meio aí, passou batido, eu não vi o nome do Limoeiro, ah, mas tá aqui, ó, Cadós, povoado Cadós, município de Campo Alegre, ou de Limoeiro, né, tudo dia que já é Limoeiro, Limoeiro de Anadias, olha, tá chovendo aqui pra tudo quanto é lado, dali pra lá não chove mais, tá vendo lá, a diferença, dali pra lá não chove mais, é solão, hein, olha só o detalhe, hein, olha o detalhe no céu, hein, aqui chove, aqui chove, Patedel, dali pra lá não chove mais, hein, tá logo, olha aí, olha aí, ó, tamo chegando no Agreste, chegamos no Limoeiro, no Anadias, né, tamo indo em sentido oeste, ó, oeste, nós tamo saindo de Maceió, tempo interior do continente, né, interior do país, é, interior do país, é sentido oeste, pra ver o que se trata isso aqui, ah, aqui, ó, a entrada Limoeiro de Anadias é 500 metros, em 600 metros, vire à direita da rua da Maria, não, não vou lá em Limoeiro de Anadias, óbvio, né, então vamos lá, vamos ver se tem sinal aqui, se tiver sinal, eu boto, porque eu tô reconhecendo, dá pra mim ir tranquilamente, até Arapiraca, né, Olha, aqui é a entrada principal, né, de Limoeiro de Anadias, que tem até um, uma estátua aí, não tem não, que irana, oxe, é aqui não, aqui é Limoeiro de Anadias, e o Cururipe, 24 de março de 2018, 16 horas 36 minutos, estou passando aqui pro Limoeiro de Anadias, Limoeiro de Anadias, Limoeiro de Anadias, é esse não, 16 horas 36 minutos, Limoeiro de Anadias, hoje essa tarefa, hein, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Siga na direção sudoeste na L220. A 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 direção sudoeste na L220. Aqui é Limoeiro de Anadias. Então estamos indo para Arapiraca. São 20 e poucos quilômetros. Daqui a pouquinho estamos lá. Você vê que a chuva ficou para trás. Daqui a pouco nada mais de chuva. Então, 24 de março de 2018. 16h40. 16h40. Estamos passando aqui por Limoeiro de Anadias. Limoeiro de Anadias. Estado de Alagoas. Intersecção entre a Zona da Mata e o Agreste. Eu que estou dizendo, né? Estou errado. Mas para lá, a Zona da Mata, chovendo. Tempestade mesmo. Chuva, trabalhando de balde. Aqui eu não sei se choveu. Então, um pouco de dificuldade. A condução do veículo. Devido a estar no sentido oeste. O salto está baixo, né? Limoeiro de Anadias. Outro acesso aqui, ó. Outro segundo acesso, né? O primeiro acesso. Quem vem de Arapiraca. E quem vem de São Miguel dos Campos. É o segundo. Aqui é a L220. Rodovia Estadual Alagoana. Sentido 101. Região de São Miguel dos Campos. Sentido BR-101, né? Melhor assim, né? Falar BR-101. BR-101. Provavelmente ela começa lá ou termina, né? Acredito que comece. Aqui é um povoado, né? Deu para ver o nome. Não sei se tem nome. No município aqui de Limoeiro de Anadias. Limoeiro de Anadias é um município antigo. Tem que dar uma igrejinha aqui à direita. Uma praça aí cheia de senhores e senhoras. É Genipapo, me parece, hein? Eu falei assim, ligeiramente. Se não me engano, é Genipapo o nome desse... Antônio Ferreira, Parará, Parará. Se não me engano, é povoado de Genipapo. Aqui logo na entrada de Limoeiro de Anadias. Depois eu confirmo, hein? Fazenda Canipapo. Não, fazenda Genipapo. Ah! É isso aí. Através do... Através do... Através do Genipapo é o nome do proprietário, né? Tem alguma coisa a ver? E... E... E é o quê? Não tem nada a ver. É grande esse povoado aqui, hein? É Genipapo. Tudo aqui é Genipapo, Genipapo, Genipapo. Então povoado Genipapo. Limoeiro de Anadias. A L 220 está de Alagoas. Sozão na cara. Então nós estamos nos sentindo leste e oeste. Litoral interior do continente. Maceió, Arapiraca. Daqui a pouquinho nós vamos estar em Arapiraca. Continua a região muito plana, né? É um lugar de terras certes. Desde lá do... Do litoral, né? Desde... Onde eu... É... Iniciei a minha trajetória hoje lá. Pilar. Né? Estamos aqui. Região... Terras Fertes. Altamente... Produtiva. E aí? Aqui... Tava. E aí? Mais um povoado, né? Tá impossível, você... Não dá pra ver nada praticamente na frente, né? Tem que... Tá desfavorável aqui o... A visão, não se tivesse um... Não, por isso que era padaria, a gente ia parar com um... Caneco de café, viu? Apesar de eu estar... Tem que ter café aí. Barda Pitu. Se não tem padaria, não tem padaria, não falta café. Mais um povoado. Não vi nenhum nome. Se fizesse menção a esse lugar. Antes... Pé leve. Estamos aqui já chegando em pé leve, hein? Já é pé leve. Pé leve. Tem mão leve aqui em Alagoa e também tem o pé leve. Pé leve. Estamos aqui nos aproximando a pé leve. E é o pé leve mesmo, ó aqui, ó. Olha aí. Pé leve, acho que é um nome... Muito legal, viu? Esse nome aí vale só o nome. E é lugar de terra fértil, hein? O pé leve é aqui, ó. Tá cheio d'água, hein? Tá cheio d'água o pé leve, hein? É a bacia aqui à esquerda. Tá cheio d'água. Olha aí, pé leve. Distrito de pé leve. Olha ali que casa, velho. Ah, casa é um clube. Parece que é um clube. Estou em pé leve. Tá cheio d'água. Deixa euermes aqui dentro da praia. Piedra se despeada. Vamos lá. Muito legal. É, aqui eu acho que choveu também hoje, bora muito menos, né, do que pra lá. Agora tem sol, né, 24 de março de 2018. 16 horas e 49 minutos. Vamos lá. 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 Tô recolhendo o fim da vida Não posso achar muita coisa pra amanhã A gente começa aí no meio da rua Sentado, encostado no poste Só não gosta de igreja 24 de março Tô falando sozinho Acho que tô batendo bem da cachola 24 de março 2018 16 horas 51 minutos O motoqueiro aqui a maioria anda tudo pelo acostamento Não sei lá por que 16 horas 51 minutos 24 de março 24 de março 2018 Tá batido aí Tá no táxi do carro É, ó lá Aqui, ó, deu pra ver aqui Bateu atrás, hein Isso aqui é ruim, ó Assustei, por isso aqui é na lombada Aqui choveu, hein 17 de março 2018 Acessa não sei o que aqui Não deu pra ler, mas é interessante 16 horas 52 minutos Olha a Arapiraca, hein Chegamos em Arapiraca Aí tá um dos portais da cidade, né Todos os acessos têm esse tipo de portal O tio mora por aqui, hein Eu acho que é logo ali, hein Tô vendo ali uma porção de posto Em 500 metros Na rotatória Pegue a segunda saída Para a L115 A L220 Tá Tá no E.C. Em frente 24 de março 2018 Nós vamos continuar aí Um pouco mais pra frente É que aqui não tem café, meu Deve ter, meu Deve ter, né Pois tem, né Pois tem um cafezinho aí E aí